E esses dados sobre geração de emprego e o desempenho da economia foram tema do programa Conversa com o Presidente. Veja como foi. Na semana em que completa um ano da eleição, o presidente Lula fez um balanço do seu governo e disse que em 2024 vai priorizar viajar pelo Brasil e dar continuidade aos investimentos em saúde e educação. Agora, a partir de 2024, é viajar ao Brasil, é conversar com o povo, é fazer investimento na educação, é fazer investimento no ensino médio, é fazer investimento na saúde, é fazer investimento na geração de emprego, é fazer investimento na cultura. Ou seja, agora o Brasil, e eu particularmente, vou me dedicar a viajar ao Brasil, a conversar com prefeitos, a conversar com governadores, a conversar com os sindicalistas, a conversar com a juventude, a conversar com estudantes, para que a gente possa colocar o Brasil definitivamente no centro da democracia em todos os países do mundo. No Conversa com o Presidente de hoje, Lula também falou sobre os indicadores de geração de emprego e o produto interno bruto brasileiro. Esse ano, possivelmente, a gente chega no final do ano a 2 milhões de empregos com carteira profissional vacinada, o que é importante. Esse ano, o PIB vai crescer 3 vezes mais do que o FMI previa no começo do ano. Esse ano, o que a gente vai perceber é que já melhorou a qualidade da saúde, já está melhorando a integração, nós já anunciamos, sabe, escola de tempo integral, já anunciamos bolsa para estudantes de classe média, já estudamos, já vamos criar uma universidade de matemática no Rio de Janeiro, vamos levar o Ita para o Ceará, ou seja, nós vamos voltar a fazer esse país ser o país efetivamente, sabe, do presente, não o país do futuro, é o país que vai acontecer agora. E disse que quer criar uma política pública voltada aos idosos menos favorecidos. Eu agora estou preocupado não apenas com as crianças, mas eu estou preocupado com as pessoas de terceira idade, com as pessoas mais velhas que muitas vezes são abandonadas, que muitas vezes têm algum problema de doença mental e que ficam na rua, e o Estado precisa criar uma política para cuidar dessa gente. Se não for o Estado, ninguém vai cuidar. Então, essas são minhas preocupações, e eu tenho 3 anos e 2 meses de mandato, e vou tentar criar todas as políticas que puder cuidar, sabe, de cada um dos brasileiros, seja criança, seja adulto, seja pessoa de meia idade ou seja pessoa mais idosa. O presidente também comentou sobre o desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e lembrou que muitos deles recebem o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta foi uma coisa que nós criamos para garantir que as pessoas pobres, sabe, que não tinham dinheiro para comprar um tênis, pudessem praticar esporte. Porque o que acontece? A iniciativa privada, ela só faz publicidade com o cara que dá retorno financeiro. Mas ninguém que está começando a carreira dá retorno financeiro. Nós temos exemplos de pessoas que corriam na rua sem tênis. Nós temos exemplos de pessoas que queriam fazer ciclismo sem bicicleta, sabe, então as pessoas precisam de ganhar um incentivo, de quem? Do Estado. Outro tema do programa foi o ensino integral. Nosso sonho é que o Brasil inteiro tenha um sistema de ensino integral, sabe, para todas as pessoas, do ensino fundamental ao ensino médio. Ou seja, porque não só você dá oportunidade das pessoas praticarem outras atividades nas escolas, além, sabe, do aprendizado normal, mas praticar esporte, sabe, participar de Olimpíadas, como você também tem uma coisa que é a questão da segurança das pessoas. A tranquilidade que você dá para a mãe e para o pai, ele sabendo que o seu filho está numa escola de tempo integral. Lula também defendeu a importância do país investir mais em indústrias. O Brasil precisa voltar a ter investimento em indústria. O PIB industrial precisa voltar a crescer. Nós precisamos colocar, sabe, na nossa balança comercial, produto com maior valor agregado. E aí nós temos que incentivar. Por isso é que nós estamos criando uma indústria na área da saúde. E por que na área da saúde? Porque o Brasil tem mercado. O SUS será um grande comprador dessa indústria da saúde, na hora que ela começar a produzir máquinas, na hora que ela produzir qualquer aparelho para melhorar, sabe, a investigação de doenças e, ao mesmo tempo, de remédio.